E na semana passada nós estivemos aqui no IEMA Bilingue para mostrar que as aulas estavam acontecendo de forma remota. Alguns pais fizeram algumas reivindicações e nós procuramos também o gestor da unidade regional de educação, que deu um prazo de até nessa segunda-feira que todas as aulas já voltassem a acontecer normalmente. Nós voltamos aqui para conferir como é que ficou essa situação. Estou aqui com o Paulo Rodrigues, que é gestor da unidade regional de educação em Santa Inês e vai falar sobre essas aulas. Paulo, já na semana passada, por conta desse contratempo, algumas escolas já voltaram a funcionar. E nessa segunda o restante, inclusive o IEMA Bilingue, já está funcionando. O governo do estado do Maranhão conseguiu honrar com a principal e maior empresa dos terceirizados, que é a RP, e as escolas todas do Maranhão, da nossa regional, voltaram às atividades presenciais na segunda-feira. Também retornamos às atividades hoje, às atividades normais, nesse momento de reconstrução das aprendizagens para os alunos do IEMA Bilingue. E nós queremos garantir, junto com a equipe gestora dessa escola, que o período que ficou parado, eles irão fazer a reposição das aulas presencialmente. Algumas escolas já tinham retornado na semana passada, as aulas inclusive, assim que foi honrada essa questão dos pagamentos, algumas escolas imediatamente já voltaram com as suas aulas, as atividades normais. As escolas, a partir do momento que o governo do estado conseguiu quitar a dívida com a RP, pagando três meses para os funcionários dessa referida empresa, as escolas todas tiveram condição de retornar. E nós acreditamos que o governo do estado do Maranhão, o secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, conseguirão honrar os compromissos todos e nós não teremos mais problema neste ano letivo de 2023, encerrando de forma presencial, garantindo o direito constitucional da aprendizagem nas nossas escolas, porque isso é muito importante para nós. Nós defendemos essa legalidade constitucional e da LDB de garantir a aprendizagem significativa em todas as escolas, inclusive no IEMA Bilingue de Santa Inês. Na semana passada, enquanto nós estivemos aqui, também teve reivindicações por parte dos pais e algumas situações que eles pediram que fossem melhoradas e foi marcada uma reunião para sexta-feira. Essa reunião aconteceu com os pais? O que foi discutido? Como é que ficou essa situação? A reunião aconteceu, há coisas que nós podemos fazer aqui de imediato e nós estamos fazendo depois de uma conversa com a equipe gestora, professor Carlito, professora Helen, professora Elistânia, que gerenciam o IEMA Bilingue de Santa Inês. Então, essas coisas mais de imediato nós já estamos fazendo. A limpeza da escola, a reorganização de algumas salas, esse alinhamento entre regional e equipe gestora. No entanto, tem coisas que não dependem de nós, depende direto do governo, do secretário de Estado da Educação e nós já o comunicamos oficialmente como deve ser na administração pública.